Olá, bom dia pra você. Presidente Jair Bolsonaro sanciona lei que reforça o combate à violência contra a mulher. É o programa Sinal Vermelho. Um X na mão é um alerta contra agressões. Reinaugurada uma das principais termoelétricas de Mato Grosso do Sul, que vai melhorar o abastecimento de energia na região centro-oeste. Na saúde, o balanço das ações do governo federal no combate à pandemia. O Brasil faz parceria com outros países no monitoramento e na identificação de variantes do novo coronavírus. O Brasil, um dia desta quinta-feira, 29 de julho, já está no ar. Oito horas, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. A partir de agora, qualquer mulher vítima de violência doméstica poderá denunciar o agressor com apenas um gesto. Um X na mão. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui o programa Sinal Vermelho. Dos momentos de terror vividos em casa com o marido, Eva ainda lembra bem. Ela conta que mesmo depois de 11 anos do fim do casamento, as marcas físicas e psicológicas permanecem. O medo é constante, mas ela sabe que só está viva porque buscou ajuda e denunciou as agressões. Eu aconselho a essas mulheres que sofrem violência doméstica, que não fiquem caladas, que elas abram a boca, vão procurar os seus direitos. Para criar uma nova forma de pedir ajuda e incentivar que mais mulheres denunciem a violência doméstica. Uma lei sancionada nesta quarta-feira no Palácio do Planalto institui o programa Sinal Vermelho. Funciona assim. A mulher vítima de violência escreve a letra X na palma da mão e mostra para funcionários de estabelecimentos comerciais e repartições públicas. A partir daí, os atendentes ou servidores públicos acionam as autoridades policiais. A violência não é um desafio que deve ser enfrentado apenas pela segurança pública. Ela deve ser colocada como uma política pública. A nova lei também prevê a realização de uma campanha de divulgação para informar a população sobre o significado do Código do Sinal Vermelho, de maneira a torná-lo facilmente reconhecível. O Brasil inteiro já está fazendo X na mão. Então é uma lei que está sendo sancionada, mas que já pegou no Brasil. O governo vai criar um novo programa social. Com previsão de começar logo após a última parcela do auxílio emergencial, em novembro, o projeto vai unificar outros programas, como o Bolsa Família. A expectativa é beneficiar 17 milhões de brasileiros. O ministro da Cidadania, João Roma, falou sobre o assunto após uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O que nós estamos redesenhando justamente é pegar todas as ferramentas que o Estado disponibiliza para a população em situação de vulnerabilidade e utilizar essas ferramentas para que a gente possa fortalecer os programas de transferência de renda do governo, para que isso possa ser uma ferramenta para que a população em situação de vulnerabilidade encontre não apenas uma teia de proteção pelo seu Estado social, mas também utilize, através desse programa, com maior eficácia o seu avanço na qualidade de vida, na sua condição social. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, reinaugurou uma das principais termoelétricas de Mato Grosso do Sul e a primeira a utilizar o gás natural do gasoduto Bolívia-Brasil. A nova usina é movida a gás natural e vai reforçar o abastecimento da região centro-oeste. A termoelétrica movida a gás natural, William Jona, é a primeira do país a utilizar o gasoduto Brasil-Bolívia. A usina estava parada há quatro anos e agora reativada vai gerar 190 megawatts, uma produção mais barata e menos poluente, capaz de atender mais da metade da população da capital, Campo Grande. O crescimento do país necessita de energia e diversas fontes, todas elas hoje são importantes para o sistema elétrico nacional. Essa reativação deve gerar cerca de 15 mil empregos na região e a meta é investir em novos projetos para ampliar a oferta de energia. Somente no Mato Grosso do Sul, mais de 22 empreendimentos estão em implantação, o que vai acrescentar mais de mil megawatts na matriz elétrica brasileira. Esse ano ainda vamos realizar mais alguns leilões de energia, mais um de transmissão, que vão incorporar nos próximos anos cerca de 15 gigawatts de geração de energia e mais de 15 mil quilômetros de linhas de transmissão. Bento Albuquerque também visitou comunidades ribeirinhas no Pantanal. O programa Ilumina Pantanal leva energia elétrica a comunidades da região, um investimento de 127 milhões de reais, com capacidade de atender cerca de 3 mil famílias. Famílias de ribeirinhos e trabalhadores rurais do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, beneficiados pelo programa Ilumina Pantanal, comemoraram a chegada da energia, que trouxe melhores condições de vida e mais perspectiva de renda. A geladeira funcionando 24 horas, antes eu tinha que tocar um gerador, a gasolina, a óleo diesel, que vivia pifando. Eu tenho dezenas de geradores velhos aí. Era um desespero. Agora nós temos a estabilidade da energia. É aquilo que na cidade ninguém dá valor. Aqui nós damos muito valor. É uma coisa importantíssima. É um resgate da nossa dignidade cidadã. O Ilumina Pantanal faz parte do programa Luz para Todos e vai atender 2.900 famílias que vivem na região. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi conferir de perto os benefícios do projeto. É uma verdadeira recompensa das políticas públicas que nós às vezes elaboramos em Brasília e não temos a percepção exata dela. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um balanço das ações do governo federal no combate à pandemia. Queiroga destacou a parceria entre o Brasil e outros países no monitoramento e na identificação genômica das variantes do novo coronavírus. E destacou a importância do Programa Nacional de Imunização. O Brasil ocupa hoje a quarta posição no ranking mundial de pessoas que tomaram a primeira dose e o quinto lugar em relação a pessoas totalmente imunizadas. Com mais de 63% da população adulta vacinada com a primeira dose, registramos uma queda expressiva de 40% no número de casos e óbitos em apenas um mês. Graças aos esforços do governo federal e em parceria com estados e municípios, seguiremos avançando a vacinação em todo o país. E o Ministério da Saúde vai iniciar um estudo para avaliar a necessidade de uma terceira dose para quem tomou a vacina Coronavac. A repórter Márcia Fernandes tem ao vivo mais informações pra gente. Oi Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, esse é um estudo inédito que vai ser iniciado daqui a duas semanas aqui no Brasil e vai ser feito em parceria com a Universidade de Oxford. Olha só, um levantamento publicado mais recentemente por especialistas apontou que os anticorpos da vacina Coronavac começam a diminuir depois de seis meses. E por isso, o Ministério da Saúde quer ter respostas e ver se é interessante revezar doses da Coronavac com outros imunizantes. Então, pro estudo, vão ser aplicadas doses de AstraZeneca, Pfizer e Janssen em 1 milhão e 200 mil voluntários que tenham mais de 18 anos e tenham tomado a segunda vacina, a segunda dose da vacina dentro dos últimos seis meses. Na verdade, em mais de seis meses eles tenham tomado essa segunda dose. Uma outra linha de investigação é aplicar uma dose extra da Coronavac nesses voluntários. Então, ou seja, quem tomou a vacina Coronavac, passou seis meses, esse grupo de voluntários vai passar por esse estudo e pode receber ou uma vacina diferente da Pfizer, Janssen, enfim, ou uma dose extra da Coronavac. Pra participar dos testes, como eu apontei, tem que ter mais de 18 anos. Esse estudo, ele teve aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde. Renata. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. Momento Saúde. Vamos ver então os números da vacinação pelo país? Até agora, o Ministério da Saúde distribuiu 176 milhões 208 mil 358 doses de vacinas aí pelo Brasil. Foram aplicadas 137 milhões 880 mil 754 doses. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam 98 milhões 355 mil. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina, ou dose única, é de quase aí 40 milhões de pessoas. Chegaram ontem à noite mais vacinas contra a Covid-19. Um avião vindo de Miami, nos Estados Unidos, pousou na noite desta quarta-feira, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, com 1 milhão e 53 mil doses de vacinas da Pfizer. Com mais essa carga, chega a 30 o número de lotes de vacinas da Pfizer entregues ao governo brasileiro. A Anvisa definiu novas regras para produtos alimentícios à base de cereais. A partir de abril do ano que vem, o termo integral só poderá aparecer nas embalagens de alimentos que tenham pelo menos 30% desse ingrediente. De acordo com a resolução da Anvisa, um alimento para ser classificado e constar no rótulo como integral, será preciso que contenha no mínimo 30% de ingredientes integrais e que essa quantidade seja superior ao dos ingredientes refinados. A proposta regulatória aprovada pela Anvisa prevê a definição de critérios, tanto de composição quanto de rotulagem, para que o consumidor saiba identificar o produto e que possa comparar diferentes alimentos e fazer as suas escolhas de uma maneira mais consciente. É importante uma leitura atenta e crítica em relação aos rótulos, pois alguns alimentos industrializados ditos integrais nem sempre são saudáveis ao nosso organismo. As novas regras passam a valer a partir de abril do ano que vem. Os fabricantes terão mais 12 meses de prazo de adequação para que todos os produtos venham a cumprir os novos requisitos. Para as massas, esse prazo é de 24 meses. O quadro Carrinho de Compras está de volta e nessa semana vamos falar de produtos orgânicos. Os produtos orgânicos podem ser hortaliças e frutas, carnes, leites e derivados, enfim, podem ser de vários tipos, mas todos devem seguir os sistemas orgânicos de produção. A forma de produção deve ser sustentável e harmônica com a natureza, deve promover a saúde de todos e preservar o bem-estar dos animais. No cultivo de produtos orgânicos, não podem ser utilizados adubos, fertilizantes ou insumos químicos, artificiais ou sintéticos. Os benefícios desse sistema vão além da alimentação saudável. Trabalhando com orgânicos, os pequenos agricultores agregam valor aos seus produtos e ganham mais vendendo diretamente aos consumidores. É o que o pessoal faz por aqui, produz, embala, promove feiras e entrega aos clientes. Um produto orgânico precisa ser certificado por entidades credenciadas pelo Ministério da Agricultura. A partir daí, ele recebe o selo oficial de orgânicos e pode ser comercializado com a identificação de seu produtor. Produtos de agricultores familiares que só fazem venda direta aos consumidores dispensam certificação, mas esses agricultores devem fazer parte de uma organização cadastrada no mapa. Nos mercados, a gente encontra produtos orgânicos processados como este aqui. O selo orgânico é a garantia de que todas as etapas de produção passaram pelas diretrizes da agricultura orgânica. No caso das vendas a granel ou em cestas, a indicação de que são produtos orgânicos deve estar bem visível para os consumidores. Bom, se você quer saber mais sobre produtos orgânicos ou quer saber se um produtor é cadastrado como orgânico, entre no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que lá você encontra todas essas informações. Até o próximo Carlinho de Compras. Tchau! E a gente fica por aqui. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Ótimo dia para você e até amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri